Pois minha vida, minha direção, minha porta aberta, minha salvação Tu és o grande amor da minha vida, e sem o teu amor a minha vida não é vida não Eu sou nada, sou perdido, nada posso não Sem Jesus vivo perdido, vivo sem razão E meu barco nunca chega ao cais Nem se eu pudesse eu queria te deixar E se eu quisesse não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém Pode me chamar e me deixar aqui pertinho de você E nunca mais eu corro o risco de vir a me perder Não tenho ninguém mais precioso para mim, Jesus Tu és pra mim o tesouro que eu tenho de maior valor A comida e a bebida de melhor sabor O verdadeiro pão que me alimenta Há algo aqui para não dizer que nesse meu deserto És a mão que me sustenta o meu fraco ser Me dá força e me levanta quando eu caí Nunca tive um amor assim Nunca tive um amor assim O risco de vir a me perder Não deu ninguém mais precioso para mim, Jesus